O Yara O Yara Você tá aí? Oi Melissa O que você quer? Ah, não sei, vem aqui pra gente brincar Vamos? Ai, brincar de que Melissa? Ah, brincar do que você quiser De um jogo De Barbie De amarelinha De Barbie não vai dar, minha mãe doou todas as minhas Barbies Mas A gente vê o que dá pra brincar, tá bom? Não tem problema que sua mãe do As suas Barbies A gente pode brincar de qualquer coisa Amarelinha, que tal? Pode ser, mas cuidado pra mim não dar uma pedrada na sua cabeça Uá, não tem mais amarelinha? Ah, aquela brincadeira que tinha pintado aqui Não tem mais Mas tem essa faixa ainda Que dá pra usar Mas não tem os números É só usar a imaginação Vai catar a pedra Pode ser essa pequenininha? Tá, então me dá isso daí Eu começo Tá Tá Inferno Não, Yara É seu céu Não é inferno Tô falando que esse calor Tá um inferno Ah, entendi Vem, volta Você pode sair da minha frente? Vai, é minha vez, hein? Não Se eu não errei É ainda minha vez Não é sua vez Ué, mas eu não jogo assim Um Quando você joga Depois é a vez do outro Minha casa Minhas regras Se não gostou Rua Ah, calma, Yara É que eu não sabia que a regra daqui era outra Sonça O Yara O Yara Você tá aí? Oi, Melissa Que surpresa Nossa, você nunca veio na minha casa, né? A gente só brinca na escola Tudo bem? Ah, sim, é que minha tia mora lá na rua de trás Aí eu lembrei do nome da rua dela E lembrei de você Por quê? O que tem a ver o nome da rua da sua tia comigo? É que o nome da rua da minha tia é Maceió Que é Tupi-Gurani Igual ao seu nome, né? Hum, não sabia que você era um dicionário indígena Mas sim, pode entrar Vamos brincar do quê? A gente podia brincar de pega-pega Ai, de dois Eu acho que ia ser um pouco cansativo Ah, e a Amarelinha? Amarelinha é uma ótima ideia Muito bem Ah, tiraram a Amarelinha daqui? É, infelizmente tiraram Mas dá pra gente usar a nossa imaginação Imaginar os números pintados, né? Você quer que eu pegue uma pedra? Não, não, pode deixar que eu pegue Tá bom Agora o problema é chamar E essa aqui? Perfeitas, vamos lá Quer começar? Ou eu começo? Fazer, eu vou começar O Yara O Yara Você tá aí? Oi, Melissa Tudo bem? É, né? Roupinha fofa, né? Basiquinha como sempre Quer entrar? Claro Sua roupa tá tão bonita hoje Vamos brincar? Claro, queridinha Pode entrar Vamos brincar do quê? Esconde-esconde Não ia ter nunca o último salvo mundo Ah, dá uma ideia Ah, pode ser passarela Ou modelo Qual que você prefere? Ah Hum Deixa eu pensar Tá bom Me ensina a brincar de passarela Eu só sei brincar de passarela Nunca brinquei de passarela O que que era ela? O quê? Do que que você tá falando? Passarela e passarela não tem nada a ver Olha, imagina Isso daqui que eu vou te falar Olha Passarela é tipo um palco Bem comprido Bem comprido mesmo Estreito Que aí as modelos ficam passando assim Mostrando a roupa que ela está usando Assim, olha E fica desfilando Nesse palco Aí vai até lá na ponta Faz uma pose e volta É isso passarela E é muito divertido de brincar Vamos brincar? Quer começar? Vai Isso foi terrível Tipo, horroroso Como que você consegue achar que aquilo é desfilar? Você tava andando Nossa, tava horrível Horrível mesmo Você tava pulando em vez de andar Você tem que andar assim Um pé na frente do outro Com a cabeça erguida Você achava o quê? Que você tava saltitando Que você era chapéuzinho vermelho Tava horrível Você não sabe desfilar Meu Deus do céu Para Cansei Toda vez que eu venho aqui na sua casa Eu venho brincar com você E eu nunca sei com quem eu venho encontrar Oi Oi Ixi, por que ele tá com essa cara? A única que eu tenho A única que eu tenho Ah, você tá tão grossa Que eu nunca vou saber se você tá de bem humor ou mal humor Ah, Fih Eu de amor? Eu nunca fico de mal humor Querida Nossa, esse calor tá me matando Meu Deus do céu Tá dando calor Parece que tem dois sóis lá em cima no céu O mundo não gira em torno de você Ah, Fih Se não gira Então por que que Lá No meu apartamento Encheu de peri longo Encheu de peri longo Na noite Eu mal consegui dormir Eu tava suando Com esse calor E aí Aí não tinha os peri longos me picando E eu ainda tenho uma amiga chata Pra aturar que nem você Eu? Chata? Viu como você é? Ronada Melissa Vem aqui Sente aqui Primeiro Eu queria agradecer Pela ótima amiga que você é Porque você é meatura E cada dia Eu tô com uma personalidade E com um humor diferente E eu acabei de perceber isso Porque de vez em quando A gente tem que fazer uma autocrítica Então Eu queria te pedir desculpas Tudo bem Eu gosto de você Eu sou sua amiga Tá Agora tira Eu sei Mas Você é única Porque eu acho que mais Nenhuma amiga minha Ia me aturar Do jeito que você me atura Porque mesmo eu sendo horrível com você Você É muito legal comigo E você aí de casa? Você Tem uma amiga Que tem várias personalidades E você Fica de mal com ela Por causa disso Vira a cara Ou você conversa com ela Fala que aquilo Não te agradou Fala que cada dia Ela tá diferente Ou pior Você é a amiga Com várias personalidades E você Eu sou você Eu sou eu